o jogo de Márcio baseado eu nem sei o nome dele nem sei ler esse nome baseado você conhece conheço conheço se o homem através das suas ações comprometeu e mudou a geografia natural do mundo como ele pode reverter e melhorar ou modelar as ações naturais e climáticas arrepiajo arrepiajo jude jude é no na forma que eu vejo as coisas assim que eu abordo né a partir de uma perspectiva econômica a gente não considera por exemplo homem eu não uso essa expressão homem porque ela é uma expressão genérica né vamos pensar em termos de sistema produtivo modo de produção o que é o modo de produção capitalista ele é um modo de produção que ele precisa ter lucro todo ano certo pegar uma empresa se essa empresa ela não der lucro todo ano ela tá entrando em crise certo tanto é que quando o PIB cai um ano parece um funeral a Globo anuncia que o PIB caiu a ver Maria parece que o mundo vai acabar só que hoje a gente tá vivendo com padrão de vida 50 vezes mais gente com melhor do que o rei da França certo mas a economia tem que continuar crescendo e o que economia além de tudo são essas coisas aqui que são produzidas certo você produz um monte de parafernália porque você precisa tempo inteiro tá produzindo essas coisas vendendo e lucrando qual é a consequência ambiental isso aqui vem de algum lugar isso é plástico isso é papel vem certo a mais tem a reciclagem tem isso tem aquilo outros só que mesmo assim do ponto de vista físico né tem um limite de entropia para você ficar reciclando material certo então não recicla mais tem hora que não recebe mais para ser ciclado aí vem engenharia de materiais que soluciona esse tempo esse problema temporariamente aí não agora a gente fazia isso aqui a partir do material agora a gente consegue fazer a partir de outro e você vai prolongando né essa enfim a vida desse modo econômico só que com várias consequências então é como é que a gente desfaz isso que tá feito para mim parece é que um dos caminhos é você deixar de produzir tanta coisa supérflua né então isso passa por uma discussão do modelo de produção do modelo econômico que a gente vive só qual o problema de afirmar isso porque aí você cai em outra coisa então você é comunista então você é socialista rola isso né claro não é o que mais rola é o que mais rola porque não capitalismo consciente um consumo verde cara tantas pessoas boas estão pensando isso no mundo se a gente não vive isso ainda é porque não é simples de fazer certo é porque a lógica econômica ela continua prevalecendo brumadinho e mariana por que que aconteceu a vale é uma empresa de capital aberto na bolsa de valores brasileira e ela paga dividendo para o acionista ela lucra e paga dividendo certo quando ela construiu aquelas minas ela construiu um padrão né aquelas retenções lá né ela poderia fazer outras talvez pudesse só que isso em implicar investimento entendeu ficar gastar dinheiro por que que não fizeram essa opção não sei fizeram a mega investigação o fato é várias pessoas morreram impacto ambiental foi absurdo né é o homem tá mais com o homem né é um sistema econômico que prendeu todo mundo nessa lógica como lá comprar descartar com lá comprar descartar né então acho que é inevitável pensar a reversão disso tem que pensar essas questões ó ó ó ó ó ó